A gente vive pra viver momentos como esse. Sai do Maracanã com mais uma faixa no peito. Mas não é qualquer faixa não. Faixa de campeão mundial na base. Lá na Europa, eles davam que os gregos iam passear no Maracanã hoje. Ganharam do Milan, ganharam de todo mundo. E que eu cheguei aqui e fazer 2-3 a 0 no Flamengo. Lembrou quando o Liverpool achou que ia ganhar da gente em 81. E o Flamengo hoje, mais uma vez, é coroado. Campeão do Mundo. É essa camisa. É esse manto sagrado. Bi-campeão do Mundo. Sair daqui do Maracanã hoje. Lembrar que há 5 anos atrás, nossos garotos estavam morrendo. Na mais trágica, na mais desastrosa tragédia do futebol brasileiro. E hoje, 5 anos depois, nossos garotos, campeão do Mundo. Tem que respeitar o Flamengo. E olha, no match-esque, o time da virada é o Vasco e o Palmeiras. O time da virada é vermelho e preto. O time da virada, vamos lá, meu irmão. Tá feliz? Muito feliz. Eu chorei. Chorei o jogo todo. Foi com a cara do Flamengo, não foi? Foi com a cara do Flamengo. Chorei o jogo todo. Na hora que cantou a música, bem-vindo, ruim. Eu só lembrava dele e falava, mas não merecem isso. Não merecem. E olha o que é a história. Olha o que é a história. O Flamengo se reinventou de 19 pra cá. Verdade. Em 19, a gente perdeu os garotos. 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão. E hoje, em 2014, tem uma virada. Uma virada, obrigado, querido. Uma virada com o DNA do Flamengo. E o Felipe Luiz merece muito o dia, vai ser um técnico e profissional. É isso. É isso. Meu irmão, valeu, querido. Deus te abençoa. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoa. Obrigado. É isso. É você ver o torcedor sair pinto no lixo. Olha isso. Olha a criançada fazendo festa. Olha a rampa do metrô. A rampa do metrô. E é isso. Quantos anos o senhor frequenta o Maracanã? Eu tenho 78 anos de vida. Eu vi o Flamengo ser campeão mundial. Com esses olhos que a terra há de comer. E hoje, de novo. Hoje vem dos nossos meninos ganhar o Mundial. Eu vi o primeiro na televisão e vi o Pia ao vivo. Amém. É isso. É essa emoção. Rapaz, tem que respeitar essa camisa. Tem que respeitar essa camisa. Tem que respeitar essa marca, não faz o agulho. E um jogo trágico. Com aquela cara de Flamengo. Uma virada nos descontos. Ganhamos a Libertadores assim. Ganhamos o Mundial assim. Eu vou puxar o grito. Tenho certeza que a molecada vai cantar. O Palmeiras não tem Mundial. Fluminense não tem Mundial. Eu tenho na base no profissional. Eu tenho na base no profissional. O Palmeiras não tem Mundial. Fluminense não tem Mundial. Eu tenho na base no profissional. Eu tenho na base no profissional. É isso, meu irmão. É isso. O Flamengo é bimundial. Mundial, eu tenho na base no profissional. Tem que respeitar. Não tem noção do que é a felicidade. A grandeza desse título é muito grande. E aí, para quem acha que a melhor base do Brasil é a de Serenho, é a de Cotia, é São Januário, é a Academia, a melhor base é que é campeã do mundo. Então aguenta. Atura antes. Chupa. A melhor base é o Ninho do Uruvo. Respeita. Campeã do mundo. Ninho do Uruvo. Vora de caz não.